Fala galera, hoje nós estamos aqui no Cerro da Angélica, eu e o Tio Berê, vamos ver se está em um voo hoje. O que você acha Tio Berê? O vento está bom. Está calorzinho, começo da temporada. Vamos ver o que a gente consegue fazer ali, tem um corvinho ali. Hoje vou voar numa C. Vamos ver se essa avelhinha voa mesmo. É isso, é um cerro da Angélica. É, isso, acha a térmica para nós. E é isso aí. Partiu! Voar! O que você acha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Será que eu consigo fazer o ponto na moto? É equipamento dobrado. Tentei fazer uma sombrinha aqui com os dois parapentes, porque o sol está quente e é isso aí. Agora esperar o resgate. Voei na C. Muito bom a velhinha, notei bastante diferença, bastante planeio, os comandos é mais sensível, bem diferente assim. Mas gostei bastante, mas gostei bastante, mas vamos treinar mais na B e depois para a gente ir para a C, depois D e depois a tão sonhada CCC e é isso aí. Acho que o ônibus já vem descendo lá. Acho que o ônibus já vem descendo lá, esperando o resgate e ir para casa. Falou!